nossa aquela mulher brincadeira ela vem falar pra mim que ela não tinha roubado aquela loja foi brincadeira mas todo mundo faz isso né ela tem muito cara a gente tava vendo é a própria mulher na câmera mostrando pra ela e ela é mais difícil né admitir que foi ela mas esses caras que a gente está feio atualmente tão tranquilos é fácil se resolver não é um problema mas continuem assim né falando em casa chegou a receber alguma coisa aqui no concorrente e o que aconteceu lá nesse caso aqui tá aparecendo tá parecendo bem complicado sério galera vocês viram ali né parece que hoje a gente vai pegar um caso famoso é pois é que é super então provavelmente isso vai sair em todos os jornais com certeza e se a gente não descobri a gente tá não já pode dar adeus para o nosso escritório escritório não a gente não pode nem pensar nisso nessa possibilidade envenenamento mas que estranho isso envenenamento super girl mas ela deve ter vários inimigos tipo um cefato isso com certeza isso é com certeza que isso torna mais difícil mas isso deixa mais difícil é vamos lá pra Lourdes? desliga as coisas aí e vamos lá muito estranho vai ser difícil de saber olha galera eu conversei com um policial que está encarregado do caso e ele conseguiu o frasco que foi utilizado para envenenar e envenenar ela parece que ela morreu uma hora depois de ser tomado veneno então é um veneno instantâneo a gente precisa dar uma olhada vocês pegaram alguma amostra alguma coisa não tinha nada não tinha alguém nada não tem nada não tem nada não tem um hematoma não tem nada porque a gente pôde perceber que ela está de violência só teve veneno mesmo e depois de um tempo eu tava dando uma pensada sobre o que que poderia estar quem poderia ter raiva dela e eu cheguei à conclusão que os ladrões né com certeza não sim eu acho que é bem possível eu acho que isso é fato então eu pensei em dar uma olhada puxar ficha puxar ficha do último da última pessoa dos últimos dez que saíram da cadeia que ela tinha colocado lá e ver se algum deles teve algum contato tem algum contato com veneno entendeu por exemplo que seja veneno porque isso aqui é veneno de planta entendeu então a pessoa que mexeu com isso ela provavelmente tem algum contato sim com certeza então eu pensei em pedir isso faz essa ligação então Letícia faço faz essa ligação pede para a polícia passar para a gente os dez nomes e a gente vai atrás disso fechou você vai lá fazer essa ligação por favor faço ai Virginia você não viu nada diferente aqui também não nada só o pé dela está um pouco vermelho o pé dela está um pouco vermelho mas o pé dela está vermelho deve ser do veneno tá nossa está bem vermelho deve ser do veneno porque tipo e tem esse isso aqui mas acho que tem mais antigo provavelmente pelo tipo de trabalho que ela tem é então isso aqui deve ser mais antigo isso aí tá bom vamos fazer o seguinte vamos vamos botar para o escritório eu acho vamos botar para o escritório vamos levar essa nossa com a gente e depois a Letícia pega a ficha e a gente pesquisa beleza vamos lá vamos lá tem que pedir para a polícia retirar o propósito pessoal aqui ó conseguiu os nomes esses são os nomes e essas revidências deixa eu ver vamos lá tá Marcos Disa Matheus Dexter é ex acho que é vulgo né esse aí é ex em evidência você colocou esses dois aqui isso esse César e o João o que é faquinha isso esse é o vulgo dele isso tá de qualquer forma tem evidência aqui por quê tem envolvimento com um motivo de veneno sim o veneno que estava lá né esses dois tem que ver não 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 alguém lembra desses dois terem passagem passou por nós não 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 esse nome aqui ó o João foi aquele nome é estranho eu acho que a gente já deve ter entrado em algum caso com ele tá e o vulgo dele acho que veio faquinha faquinha né acho que deve ser pra alguma coisa com faca é agora esse esse aqui eu não sei quem é nunca ouvi falar também não esse eu nunca ouvi falar não não me recordo dele tá e você você chegou a procurar já esses dois aqui não não deixa aí pra gente procurar juntos né tá tô pensando em rastrear esses dois aqui é então boa esses aqui não tem envolvimento não pede pra rastrear Virginia se eu não tem um contato vai você pode mas eu consigo fazer meu contato tá então faz a direção ali pede o rastreamento desses dois e é e dá uma olhada pra mim assim ó foquem aliás arrasta aí a gente vai ter agora os dois é também acho eu vou anotar aqui melhor coisa tá bom tá bom assim que você tiver localização a gente vai pra um tá show é é se a gente queria um casinho difícil conseguimos alguma coisa achei achou sim o joão vaquinha ele é mais próximo daqui é mais próximo de lá não sim essa é a rua é a bairro a rua daqui em baixo ah tá eu não viro também na casa que ele tá tá então vamos interrogar esse joão faquinha primeiro sim pra ver se tem alguma coisa a ver e aí depois a gente vai logo em seguida pro Cesar esse ele é um pouco longe mas a gente consegue Cesar aham é a gente consegue um pouco mais rápido a gente consegue rápido entendi então vamos pra lá bora e aí espero que esteja é espero que ele atenda é tem isso também aquela organização de aloquines é verdade João João faquinha sim pois não você pode conversar com a gente aqui fora por favor nós somos detetives da PR investigações criminais sim bom é na verdade aconteceu um crime com uma uma super heroína na verdade a gente quer saber o que você teve de envolvimento com a super girl que ela já te prendeu já te viu na sua ficha ela já me prendeu um tempo atrás mas eu saí da cadeia e voltei a trabalhar com essa vida já tem um tempo que você saiu da cadeia? já tem um tempo mais um tempo já aí eu voltei e parei com essa vida aí eu virei mestre de obras e não tem nada a ver com ela e qual o seu envolvimento com o veneno? o que? o veneno o veneno o veneno a gente sabe que você tem a ver alguma coisa com venenos né de plantas todas essas coisas ah eu tenho minha família meu pai de pai e minha família ela tem uma empresa de herbicida herbicida é mas não sei como você ligou uma coisa com a outra porque o que matou a super girl foi envenenado foi envenenamento foi veneno de planta você deve estar triste né não aliviado não não tem nada a ver eu só não sabia dessa coisa que aconteceu com ela então tem muito tempo você saiu da cadeia e já tá tem um tempo já que eu saí eu fui preso por ela fui preso por ela e aí eu saí você foi preso por que? assalto? assalto a mão armada você também já teve ficha que puxavam sobre envenenamento minha vida era gente minha vida era outra vida entendi agora mudou? mudei depois que eu saí da cadeia eu mudei então se a gente puxasse sua ficha você tem certeza que vai falar mestre de obra agora e já tem muito tempo que você já está na cadeia agora sim beleza então obrigado agora só isso? só isso por enquanto só isso né depois a gente volta aqui tá bom obrigada tchau 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 Enquanto vocês falaram com ele eu fiquei analisando ele estava muito tenso mas não sei não sei mas talvez é o jeito dele também é eu também acho ele foi um pouco surpreso né é eu não sei eu parecia que ele estava sendo mas ele estava sendo bem sincero é eu senti a gente falou que se puxasse a ficha dele ele ia estar lá e aquilo e ele falou assim não vamos vamos dar uma olhada nesse outro que é o Cesar? É, pra gente tirar a dor. Porque... Pra escurecer a gente precisa pegar essa cara logo. Vamos lá. É aqui. Parece que é aqui. Calma, calma, calma. Isso aqui não tá meio suspeito? Nossa, muito. Isso aqui é... É folha de... Como que chama aquele? Isso daí foi... Não dá pra extrair nenhum disso. Ó, cheio de fungo, ó. Nossa, muito. Galera... Nem fica muito perto. Acho que a gente já tem o nosso principal suspeito. Agora a gente tem que ver se é ele mesmo, tá aqui, né? Acho que ele não vai entender. Pô, tudo bem? A gente gostaria de falar com você sobre... Um problema que a gente teve com uma heroína. Tem! Fora! É ele! Calma! 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 Tchau.